Vai lá pra mamãe passar o pano, corre! Todo mundo trabalhando, nove horas da manhã. Filha, pega esses tapetes e bate eles e coloca na janela lá pra mamãe. Ah, mamãe! Mamãe! Oi! Ah, você que está aqui é a mãe, não é assim? Tá bom. Mãe, eu não sei se vai cair lá fora. Não vai não. Eu vou cair lá. Olá, você me foco de novo? Tudo? Mãe, eu acho que a água tá lá. Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Com essa cara inchada, acabei de acordar. E eu tô iniciando um vlog pra vocês. Vou comer um pãozinho. O Lucas acabou de chegar do trabalho. As meninas estão dormindo. Ontem elas dormiram meia-noite, gente. Nós fomos assistindo televisão. E aí nós fomos dormir meia-noite. E aí elas estão lá. Até agora na cama. Isso é inédito. Já é umas nove e meia. E elas estão dormindo lá ainda. Eu vou... O Lucas trouxe um pãozinho, ó. Com mortadela. E eu vou comer porque eu tô com fome. É isso, gente. Tô iniciando esse vlog. Vocês me perdoem pelo sumiço mais uma vez. Mas eu já tinha conversado com vocês, né? Enfim. De pouco a pouco vai dar certo. O meu varal chegou ontem. Eu queria muito colocar um varal mágico lá na minha cozinha. O hack da sala vai ficar pronto. Final de semana agora. Pra início de semana, né? Então eu não vou ter lugar pra ficar colocando meu varal de pé. Ele tá lá, tá vendo? Com a baguncinha lá em cima. E aí eu não vou ter lugar pra ficar colocando meu varal de pé. Aí é... Eu comprei o varal mágico. Vou mostrar pra vocês. Eu vou instalar ele hoje lá na cozinha. Tá vendo aqui? Peguei esse aqui que tava num preço muito bom. Ó. Tem esses ganchinhos aqui também, ó. Pra poder pendurar as coisas. Ele abre. Eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Mas primeiro eu vou comer, gente, que eu tô com fome. Você quer de doce? Ó. Quer de doce? Não. Tem certeza? Você quer de sal? Esse? Eu não quero de doce. Não, filha. A Lícia acordou, hein, filha. Liga, acordou. Só não vou mostrar porque ela tá sem luzinha. Vamos. Tem suco lá na geladeira. Você quer tomar o chá com a mamãe? Ou você quer tomar o suco? Suco. Tá lá na geladeira. Espera aí. Seu irmãozinho tá dormindo, hein? Também a gente foi dormir tarde ontem, né? Tá. Não. Bora lá. Tá, velho. Tá, velho. Seu olho não me agarrou, né? Tá. Seu olho não me agarrou. Não. Não? Tá bem? Tá. Vim. O suco é igual, só que esse daqui é suco e esse não é suco. Esse é chá e esse é suco. Uhum. Só que esse daqui é de limão e esse também é. Uhum. Só que esse daqui é diferente. Esse não é de novo, esse é laranja. É. E esse daqui é de novo. É. Você dormiu, velho? Claro que você dormiu. Você dormiu comigo. Hum, 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 hum. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. A picture of you. A picture of you. You're standing by that window. Playing your guitar. And if I close my eyes I can almost hear your song. A picture of you. Cozinha organizada, gente. Eu lavei essas vasilhas que estavam aqui na pia. Estava tudo bagunçado aqui na minha bancada. Cheio de coisa. Vasilha suja. Que ontem à noite eu fui dormir. Não limpei a cozinha. Então ficou bagunçada. Então eu dei uma organizada aqui já. Eu não limpei o chão. Porque eu vou colocar o varal. Vai sujar tudo. Vou ter que lavar a parede. Vou ter que limpar tudo, né? Então parede e o chão eu não mexi. Porque eu vou instalar o varal. Deixei ele lá no cantinho. E eu dei uma organizada aqui também na sala. Mais ou menos. Aí falta passar pano, né? Então eu deixei as cadeiras daquele jeito mesmo. Porque eu vou passar pano no chão. Aí eu já, vamos dizer, dei uma mexida aqui em casa. Aproveitei bastante a parte da manhã. Agora vai dar 11 horas. Então eu vou mexer com comida. Vou arrumar as crianças, né? Pra elas irem pra escola. Na hora que elas estiverem arrumadinhas, eu mostro pra vocês. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, voltei. As meninas estão arrumadas. Dá oi. A Laurinha tinha acordado. Eu não lembro se eu mostrei ela pra vocês. Você tinha dado oi, pessoal? Não lembro. Enfim, gente. As meninas já estão arrumadas. Hoje elas vão de sandalinha. Elas vão só de tênis pra escola. Só que a Laura pediu pra ir de sandália. Eu acabei colocando na Alica também. Hoje não é educação física, então não tem problema nenhum, né? Agora já é meio-dia. Elas já almoçaram. Já tá dando a hora. Oi. Hoje eu tenho atividade pra trazer, pra levar. Gente, olha como a Alice espichou. Levanta, Alice. Olha como a Alice tá uma moça grande. A Laura também tá grandinha. Ó. A Alice já tá chegando, não sei, né? No seu tamanho. É, a Alice espichou muito, gente. Enfim. É, vou só esperar, né? Da hora da van delas chegar. Elas tão ali assistindo desenho. Já escovou o dente. Falta passar perfume. Não passei ainda. E eu vou arrumar o material delas e já deixar tudo no jeito. Pra elas irem pra escola. As meninas estão indo pra escola agora. E tem uma reguinha toda vez antes de sair. Qual que é? O beijinho. Tchau, gente. Pode dar tchau, pessoal. Tchau. Com Deus, tá? Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, gente. Os meninos foram pra escola, né? Então, bora continuar. Que aqui eu não paro um minuto. Eu vou colocar o varal. Eu acabei de lavar a roupa. E tem roupa aqui pra poder estender. Eu já quero estrear o meu varal novo. Então, eu vou... Eu mesma vou fazer a instalação, né? Vocês já sabem que eu faço praticamente tudo aqui em casa. Não que o Lucas não faça. Ele também faz. Mas é porque agora, no momento, ele tá dormindo, né? Ele chegou zero hora. Ele tá dormindo. Eu vou fazer dois furos bem rapidinho. Ele não acorda muito fácil. Mas se ele tivesse acordado, ele colocaria. Mas como ele tá dormindo, eu não vou esperar. Porque eu não tenho paciência pra esperar, gente. Então, eu já quero colocar de uma vez. E eu mesma vou fazer. Então, acaba que eu que faço praticamente tudo. Porque quando eu quero, eu já pego e faço. Eu não espero ninguém. Então, é eu que praticamente faço tudo aqui. Aí, eu vou abrir aqui e eu vou ver como que ele é. Porque eu não vi, né, minha gente? Esse daqui é um varal que... Não é o que eu queria mesmo. Mas ele tava num valor muito bom. O que eu queria tava quase 200 reais, gente. Misericórdia. E esse aqui tem a mesma funcionalidade do que eu quero, né? Que eu queria. Ele fica fechadinho. É um varal mágico, né? Então, eu consigo abrir e fechar ele. Quando eu não estiver usando. Ai, que legal. Olha, né, gente? Ai, que bacana. Olha. O design dele é bem bonitinho. É um varal bem grandinho. Tá vendo? E ele fica assim, ó, fechadinho na parede, ó. Olha, que bacana. Vamos aí, gente. Então, eu vou fazer a instalação dele. Deixa eu tirar aqui pra mim. Pra mim poder ver, né? Como que ele é. Ó, ele puxa aqui. Deixa eu ver aqui. É, ele foi um pouco mais barato. Ele foi 90 reais. Mas, parece que eu não tô conseguindo ver se é de alumínio, esse negocinho. Deixa eu ver. Aí, você puxa aqui, ó. Ai, meu Deus. Já vem tudo os negócios pra eu poder fazer a instalação. Aqui, ó. Aí, você puxa. Ah, não. Ele é bem resistente. É de alumínio mesmo, parece. Ele é bem resistente, assim. Tá vendo? Então, vai me atender aqui. E bora fazer a instalação. Já veio aqui com a buchinha e o parafuso, ó. Deixa eu ver se é tamanho. Oito. Porque daí, a minha broca já tá no jeito ali. Já começa a fazer essa instalação. Ele veio aqui, minha gente, na caixa, ó. Com o gabarito, tá vendo? Pra eu poder furar certinho. Então, eu vou usar esse gabarito aqui pra facilitar a minha vida. Tá vendo? Gente, ficou pronto. Consegui fazer a instalação. Fiquei com medo da minha medida dar errado. Mas, gente, ficou perfeito. Ficou muito perfeito. Olha só pra vocês verem. Aí, ele é assim, ó. Eu, quando eu não estiver usando, eu deixo ele assim. Ele fica super camuflado, branquinho. E aí, quando eu quiser usar, eu só venho e puxo o baralzinho. Ó. Muito fácil, né? E eu coloquei bem altinho, né? Porque como as roupas vão descer aqui, eu vou conseguir mexer aqui, ó. Nossa, ficou perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Amei. Ó. Maravilhoso. Ai. Missão comprida. Mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Aí, puxa aqui. Puxa aqui. E... Puxa o baral, gente. Olha. Ai, amei, amei, amei. Isso vai quebrar um galho. Vocês não têm noção. E aí, quando eu não quiser, boto pra dentro e fecho. E tá tudo certo. Amei, gente. Comenta aqui se vocês gostaram. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição desse baral. Ele tem esses ganchinhos aqui também, ó. Que eu posso estar pendurando paninho, né? Pra secar. Nossa, amei, gente. Bom, agora é limpar mais uma vez essa bagunça aqui que eu fiz. Vou fechar aquele baral lá. Que eu vou limpar nessa parede todinha aqui. Eu preciso de limpar essa parede, limpar o chão. Aí eu vou limpar tudo e depois eu vou estender minha roupinha nele, gente. Pra gente ver como é que vai ficar. Eu preciso de limpar essa parede, né? E aí, eu preciso de limpar essa parede. 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 Pronto, minha gente. Agora tá tudo limpinho, ó. Limpei aqui a cozinha, né? Limpei a parede. Na parede, eu passei... Eu joguei álcool dentro do mope. Vocês viram que eu coloquei água. E aí, eu coloquei um pouco de álcool. E limpei a parede. Olha como é que ficou limpinha, sem mancha nenhuma. Aí, depois eu só coloquei... Desinfetante, né? Na mesma água, com álcool. E limpei o chão. Eu joguei desengordurante, esfreguei. E depois, passei o mope com álcool, desinfetante e água. Passei no chão. Aí, eu já aproveitei. Passei aqui na sala. Vocês, né? Lembram que mais cedo, eu mostrei pra vocês que eu tinha só varrido. Faltava passar pano. Daí, eu passei do corredor pra lá. Tá uma bagunça. Mas, eu vou limpar hoje ainda. Se Deus quiser, eu consigo limpar. Vão com calma, né? Se não dá, não. Tô morrendo de dor de cólica. Então, você já sabe. Aí, eu deixei aquele lixo ali no canto. Porque tá pra chegar correio pra mim. E aí, eu já vou aproveitar que eu tenho que ir lá receber e já levo o lixo. Então, eu já deixei ali na minha cara, ali, pra eu não me esquecer. Então, é isso, gente. Já tá limpinho. Vou só estender minha roupa, né? Estrear o meu novo varal. Deixa eu abrir ele aqui. E eu já vou estrear aqui o meu novo varal. Ai, que chique. Travar aqui na pontinha. Ai, eu limpei também a janela, né? Na verdade, vocês estão vendo que tem umas manchinhas ainda? Aquilo ali é cola de silicone. Porque o Lucas colocou essa cantoneira. Tá vendo ali? Deixa eu colocar aqui, gente. Colocou aquela cantoneira ali. Porque tava chovendo, tava molhando aqui dentro. Aí, ele colocou a cantoneira, mas ficou algumas colas pregadas lá ainda. Eu preciso colocar a escada pra eu me limpar melhor. Porque sem a escada, eu não dou altura. Então, eu vou estender as roupas. Tá aqui. Tá limpinha, cheirosinha. Vou estender elas no varal. Então, eu vou estender as roupas. Eu estendi as roupas. Olha como é que ficou. Coube muita coisa aqui, viu? Eu olhei lá, gente, na embalagem. E ele aguenta, suporta 20 quilos. Tá? Então, dá pra me colocar minhas coisinhas tranquilo. Coube bastante coisa. Vocês podem ver que ficou bastante coisa aqui. E eu amei. Ficou ótimo, gente. Tô fazendo ali um macarrãozinho pra mim. Ó, ficou ótimo. E o correio já passou aqui também. Aqui, ó. Já fui lá embaixo buscar as peças da Louvito. Provavelmente, o vídeo da Louvito sai primeiro do que esse, né? Provavelmente, vocês já tenham assistido. Mas, se não tiver assistido, o próximo vídeo já vai ser mostrando os recebidos da Louvito. Passando aqui, gente, só pra finalizar esse vídeo. A doidinha aqui esqueceu de finalizar o vídeo. Tava editando agora pra liberar pra vocês. E eu vi que eu tinha esquecido. Então, é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.